Bom dia meus amigos, eu quero comunicar como será a minha campanha eleitoral. Eu, Paulo Santana, não vou fazer uso do dinheiro público, da verba eleitoral, do famoso fundão para a campanha eleitoral. Por quê? Porque eu não concordo com essa prática, eu acho essa prática totalmente insensata, você usar dinheiro público, dinheiro de impostos, dinheiro que o contribuinte paga com o seu esforço para fazer campanha eleitoral. Eu não concordo com isso e por não concordar, não irei usar um centavo sequer na minha campanha. A minha campanha será conduzida com recursos próprios e com algumas pequenas doações de amigos. Será uma campanha no custo baixo, o mais baixo possível. Não farei adesivaço em carros, adesivarei tão somente o meu carro. Não vou fazer panfletos em excesso, ou seja, será uma campanha muito enxuta, econômica. Por quê? Porque eu acho desnecessário esses gastos em campanhas eleitorais. Esses gastos absurdos. Não compro votos, não dou dinheiro para ninguém, discordo totalmente dessa prática. Pessoas, você que talvez pense em vender seu voto, não faça isso, pelo amor de Deus. Isso vai te custar muito caro lá na frente. Então, eu milito contra estas coisas e eu quero comunicar. Paulo Santana não fará uso da verba pública, ou seja, não fará uso do fundo eleitoral. Conto com o seu voto, conto com o seu apoio e com a sua confiança. Se você confia em mim, eu peço o seu voto. Deus te abençoe e conto com você, meu irmão. Rio Preto acima de tudo e Deus acima de todos. Rio Preto acima de tudo e Deus acima de todos.